Fala galera, eu estou com mais esse vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês uma fatalidade que aconteceu aqui na chácara dos tanques da piscultura. Galerinha, infelizmente morreu um pintado enorme aqui na chácara, eu vou estar mostrando para vocês aqui, olha o que aconteceu, olha o tamanho desse pintado cara, está um pouco refedido e eu não sei o que aconteceu com ele. Ele está aí, então os peixes estavam comendo ele e o prejuízo foi grande, o peixe desse aqui nada, nada, ia dar uns 4,5 kg, o kg está a média de uns 25, 25 a 30, se der 30 já dá 120, 4 kg, se for 25 dá 100, mais meio quilo, 12, 112 reais um peixinho desse aí. Infelizmente eu perdi, ele está bem grandinho, daqui a aqui ele vai dar uns 65, 70 centímetros, é que eu estou um pouco distante dele, está um pouco fedendo aqui. Representa aí, estou meio contra a luz do sol, está um pouco escuro, mas o peixe é esse, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Segundo técnico que me dá assistência técnica aqui, dizem que pode ser a harmônia, harmônia na água, ele pediu para me jogar o sal, eu peguei já o sal aqui, eu vou jogar parcelado, todo dia eu vou jogar um tanto desse aqui, aproximadamente uns 4, 5 kg, está um pouco úmido, né, é sal, geralmente está úmido, eu vou jogar ele aos pouquinhos na beiradinha, vou pegar o outro vazio e a beiradinha assim, ó, aos pouquinhos e perto do barranco. Porque o pintar, o jogador faz as locas bem aqui, ó, bem próximos da margem, porque está no período seco, e olha onde o cano chega, o cano chega bem aqui, ó, desculpa, a água chega bem aqui, então as locas deles estão tudo perto, então eu vou estar jogando o sal aqui perto das casas deles, das locas, que aí já vai matando qualquer tipo de bactéria, harmônia e fortalece muito no desenvolvimento. Ó, só o branco, sem mineral, sem nada, é baratinho e esse saco aqui vai estar a média de uns, uns 25 reais. A média de uns 25 reais aqui na região, ó, o tanque está bem baixo, a água mesmo chega bem aqui, ó, nessa barranca. Está aí um metro e vinte abaixo aí, nós estamos aqui no meio de setembro, tempão de chuva aí, ó, o arco-íris lá. E está afindando aqui a seca, né, geralmente no vento aqui começa a chuva pesada. Tem vídeo aqui, ó, desse aqui, ó, saindo um abitola de cano sem aqui, ó, forte, batendo água aí. E agora está seco e o prejuízo está ali, pintado muito grande. Passei o arrastão, não consegui pegar nenhum. E agora pareceu esse pintado morto aí. Tem que enterrar ele. Pois é, galera, estamos aí com essa situação. Infelizmente não é fácil, quem é psicotor aí vai entender um prejuízo enorme aí. Não que não seja para comércio, mas poderia ser para a gente mesmo comer, né? Mas fazer o quê? A circunstância da vida é o risco do negócio. Ó, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso é muito importante para nós, fortalece demais. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.